Estou aqui ao lado do prefeito Toninho Colucci, está animadíssimo, vem aí, vem pro maior carnaval do litoral norte. Depois de dois anos sem carnaval, voltamos a agitar as ruas de Ilha Bela, seu prefeito. Ilha Bela, na realidade, vive do turismo, não é? Isso aqui é a vocação do município. Aliás, é um município, é uma cidade e é uma ilha. Aliás, não é uma só ilha, são várias ilhas. São cinco ilhas. Nosso arquibélago são cinco ilhas, três delas habitadas. A nossa ilha aqui maior, que é a ilha de São Sebastião, temos ilha de Búzios com alguma coisa perto de 120 famílias e ilha de Vitória com 24 famílias. E até pouco tempo viviam completamente isoladas aí, não é? Sim. Na verdade, elas tinham dificuldades. A gente, só por mar, chega lá, são mais de duas horas de barco. Hoje, a gente tem uma proximidade maior, hoje a gente tem serviço de saúde, tem escola, tem energia elétrica, mas não era assim no passado. Eu estava contando para você agora há pouco que, em 2010, eu visitei essas comunidades com, na época, deputado, que já se foi, o nosso senador Major Olímpio. Eu lembro da emoção dele, ele contando como é que pode, irmão, ter um lugar tão perto de São Paulo nessas condições. Mas a gente tem um compromisso com essa gente, até porque o prefeito tem a obrigação de melhorar a vida das pessoas. Essa é a principal tarefa do prefeito. E a coisa lá melhorou muito. E ilha Bela, na realidade, tem a idade do Brasil, né? Até desde Américo Vespúcio, que passou por aqui nos anos 1500. Quer dizer, é um lugar histórico, uma arquitetura bonita, arquitetura colonial bonita. A gente anda pela cidade, observa isso. São coisas incríveis. Segurança, você vê que aqui a gente está seguro, tem um policiamento reforçado. Então, a pessoa pode andar tranquila, com correntinha no pescoço, com relógio no braço, que você dificilmente vai ser abordado. Então, vem para cá, vem por lá conosco. O melhor carnaval do litoral está aqui, em Ilha Bela, em um carnaval seguro. Está aí o convite do prefeito Toninho Rolute, para todos os amigos deste grande Brasil visitarem, conhecerem Ilha Bela e participarem desta festa bonita do carnaval de 2023. Obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Vamos estar aí essas próximas duas semanas. Eu quero ver se você aguenta, vai ter pique para enfrentar tudo isso. Eu estou pronto. Estamos prontos. Vamos esperar. Eu quero ver se você aguenta.